Esse vídeo tem apoio dos Nintendólatras, curta a página. Começa agora mais um review da SGamers, eu sou o Feragrub e hoje nós vamos analisar jogos do passado, do presente e do futuro. Dessa vez analisamos um jogo do passado e um jogo bom, eu jogo assim, você também joga. Dessa vez vai ser o clássico da vez Kongoscaper do Super Nintendo, considerado por muitos um clássico, por mim é considerado um puta de um jogo. Então sem mais delongas, se eu pegar o controle, bora ver o jogo. Kongoscaper é um jogo de aventura, side-scrolling, daqueles que você anda só em uma direção. E o seu personagem é de acordo com a história um macaco que é ser atingido por um meteorito e se torna humano. A manadinha dele também se torna humana e eles agora são humanos, mas ela é sequestrada pelo Homem-Morcego. Então Kongo, o personagem principal, parte numa busca para resgatá-la. O jogo tem uma mecânica simples, é fácil de se entender. Você corre, anda, ataca, pula, o básico do jogo. É tipo o Super Mario Bros. Simples. Quando você está normal, com o cabelo azul, tomou um hit e você vira um macaco. Um hit na forma de macaco, já era. Mas aí, durante o jogo, você pode juntar meteoritos. Se você juntar três, você vira o Super Kongo, ou Super Saiyajin. Aí você tem três hits, para voltar ao normal. O lado ruim é que, enquanto você junta, você não pode tomar hits. Se você tomar, você perde tudo e volta a ser macaco. E aí, isso atrapalha no jogo. É meio injusto. Mas, considerando que o jogo é, de certa forma, fácil, quando você está Super, então faz sentido deixar ele assim. O primeiro mundo é bem easy. Ele é bem introdutório, assim. Não existe se deixar experimentar os comandos, saber o que faz, correr, acessar alguns bônus, etc. Os bônus são inúteis. Eles não servem para nada no seu juntar-vidas. Por mais que no jogo seja fácil juntar-vidas, para acessar eles, é só entrar no Pterodactylo Rosa. Mas, é tranquilo a Anja Vida. Se você está Super e com o Life cheio, pegou o meteorito e você ganha vida. Então, dane-se os bônus. Foda-se eles. Não tem sentido algum. Sobre os mundos. Cada um deles possui quatro fases, sendo que na última você enfrenta um chefe. O primeiro chefe é um dinossauro e depois o próprio homem morcego. É fácil, se você estiver Super. Se estiver normal, talvez tenha um pouquinho de trabalho, mas nada demais. Após isso, a mocinha é sequestrada de novo, mas agora você tem que enfrentar quatro chefes e passar por quatro mundos antes de chegar no mundo com um grande chefão para você poder terminar o jogo. É curto mesmo o jogo. E é legal que você pode escolher como mundo em primeiro. Você tem o Waterfucking World, o Dark World, o Fire World e o Vulcan World. Eu comecei pelo Dark, porque eu achei ele mais interessante. Eu gosto de coisas das trevas, eu acho. Mas o engraçado é que os inimigos comuns, quando você derrota eles, ou a maioria, eles viram um fantasma e ficam te perseguindo. Não dá para você fazer nada com eles, eles te tiram dano. O único que você pode fazer é tentar acender uma lâmpada, bizarro, mas deixa quieto, que aí você consegue vibrar eles. É legal que deixa o mundo desafiante, mas é muito curto. Muito curto mesmo, assim. Tipo, se você correr e passar com tudo, você passa as fases rapidinho. E o chefe é extremamente ridículo de fácil. Dá um liga. Bom, com esse mundo fácil, eu quis ir para o mais difícil, porque eu sou burro. E aí eu peguei o Waterfucking Stage. Eu queria ver o conforto dessa bosta. Até porque, se tudo é difícil, então vamos lá, né? E, porra, esse mundo aí consegue ser o mais fodido possível. Eu não consegui me manter super ou sequer ficar transformado em um ano nesse mundo. Agora, as fases eram, tipo, puta que pariu, mano. Vai logo. Não dá para correr. É fase de água. É antijogo. Tem uma fase, que é uma fase que você fica só nadando, tipo, umas coisas, fica tentando te atingir uns raios, e você fica, tipo, ai, meu Deus, caralho, acaba logo essa porra, que eu já estou desesperado. Mano, fora, aí, fora tudo isso. Essa fase, além de ser um mundo extremamente difícil, só uma fase meio fácil passar, você chega no chefe. O chefe é uma bosta, porque ele tem uma caralhada de hits para levar, um padrão de bosta, que às vezes você não sabe nem se você acertou. E, meu, tipo, tem hora que você fica louco, assim, caralho, como é que eu fui atingido nessa porra? Mas foi atingido. E, tipo, mano, você fica batendo nele, batendo, 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 e, mano, ele vai e te acerta, sei lá como, é um puta que pariu, é uma bosta. Mano, é uma porcaria você matar ele. Olha isso, mano! Puta que pariu! Não! Gay! Cú! Pinto! Bosta! Cacete! Caralho! Porra! Ah, depois de uma porrada de dano, umas tentativas, eu consegui derrotar essa porra. E aí veio a dança da bundinha dos macacos. Ou pelo menos eu comer o chamo para esse otário. Enfim, os outros dois mundos são, de certa forma, fáceis. Tranquilos, os chefes não têm tantos padrões, e alguns eu só fiquei batendo nele transformado que você derrota ele facinho. É simples derrotar o chefe ninja e o outro chefe mecânico também é extremamente tranquilo e as fases são muito fáceis. A única coisa que eu ressalto é uma fase que lembra um pouco o Mega Man 2, aquelas plataformas invisíveis e surgindo. Isso eu achei muito louco e adorei dessa fase. Mas vamos direto para o último mundo. Ele é o mais desafiante e o mais variado. Não é chato igual o mundo da água anti-jogo. Ele é legal, ele é tipo, deixa possível aquela vontade de continuar tentando até terminar o jogo. Acho que os criadores deixaram o melhor para o final mesmo. E você mesmo com vários meteoritos é difícil se manter suco. O que deixou até que bem legal. Não é aquela coisa extremamente frustrante igual as fases de água. Aquela coisa assim que fala assim, peraí, se eu me acertar mais um pulinho aqui ou ali eu consigo passar. Conseguindo passar a fase eu chego no último chefe. No começo dessa parte do último chefe o jogo já te dá três meteoritos. É tipo um aviso seguinte, mano, se prepara que o bicho vai pegar. O negócio é ficar feio. E fica feio mesmo. Porque o chefe tem três formas. A primeira é o Homem-Morcego. Ela é fácil. Se você ficar na ponta da plataforma e sair batendo nele, tranquilo. Mas tem que tomar cuidado para não levar um hit. Você vai entender por que quando chegar lá na frente. Depois que você derrota ele chega à segunda parte. Que aí já houve o verdadeiro chefonfernal, o dinossauro homem. Ele fica parado só jogando bola de fogo. Então é muito fácil bater nele. É só ficar lá pá, 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 indo de um lado para o outro desviando dos tiros e já era. Mas tem que tomar cuidado. Por quê? Porque aí chega a última forma. A mais difícil e mais desafiadora. Por incrível que pareça é mais difícil que o chefe da água. Por quê? Ele tem muito life. Ele tem um padrão extremamente inconsistente. Ele fica afundando para lá e para cá. Às vezes ele para para atirar alguma coisa. Tirar três bolas. Atirar para lá e para cá. Jogar fogo. E às vezes não dá para saber onde ele te atinge. Eu acho que tem que atingir a cabeça. Mas não faz muito sentido. Às vezes é um corpo. Às vezes é um quadrado nele. É realmente difícil entender. E meu... É difícil para caramba. Tender muito dano. Tentei bater na cabeça. Às vezes não dá certo. Às vezes dá certo. Então assim... A melhor coisa que eu fiz foi ficar embaixo. Quando ele chegar perto bater para cima. E ficar nessa até matar ele. Demora. Muito. Mas é o jeito mais seguro que eu achei de matar ele. Se você quiser você pode bancar o louco que eu fiz no começo. E perder várias vidas. Mas depois você acaba pegando o jeito. E depois de várias... eu consegui vencer o chefe. Ter a dança da bunda final. Salvei a menina. E aí... Acabou o jogo. É... Não teve a dança da bunda já final. Que sede. Bom... Dá para dizer que Kongus Keper é um parto de um clássico mesmo. É um jogo muito bem feito pela Data East. A mesma que fez Joey Mack que teoricamente é meio que uma continuação de Kongus Keper. Porque tem várias diferenças dentro do jogo. Que fica para um outro review possivelmente. E de certa forma é simples e desafiante. Dá para passar o jogo bem fácil depois que você joga várias vezes. Mas eu acho que é assim. É um jogo muito bem feito. Muito bacana. Pode ficar fácil se virar super. Mas e daí? Tipo... Para quem está começando. Quem quiser conhecer um jogo diferente do Super Nintendo quiser se desafiar. É um excelente jogo e eu recomendo bastante jogar Kongus Keper. Todo mundo que eu conheço que jogou fala esse jogo é bom é da hora e recomendo jogar. E aconselho a vocês que estão assistindo o vídeo a fazer isso. Tirando a porra do chefe do Water State que é um lixo. O jogo é bom. Mas também se você conseguir derrotar ele você vê os macacos dançando para o chefe o que é legal para caralho. Tipo... A coisa assim para o jogo dizendo o próprio jogo dizendo se deixa que a gente fala o foda-se para você você manda tomar no cu para eles. É ótimo. Por isso que eu... esse jogo assim é excelente. Bom. Assim termina mais um review S-Gamer se você curtiu o jogo curtiu o review é só dar um curtir na página acessar curtir porra que pariu curtir o vídeo aqui do YouTube curtir a nossa página no Facebook e compartilhar fazer um comentário pedir um próximo jogo acessar as live streams que eu faço quase que diariamente agora no Twitch TV e lá vocês podem pedir jogos diferenciados algum jogo que eu já analisei a gente vê de novo analisa alguma outra coisa e não se esqueça esse é um jogo do Super Nintendo todo jogo da Nintendo tem o apoio da página Nintendola traz no Facebook que também está aqui embaixo curta a página dos caras que é muito legal tem bastante conteúdo finíssimo vejo vocês na próxima até lá Tchau 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 Tchau